A apresentação pública das peças criadas pelos artistas angolanos, convidados para este momento, constitui o tema desta exposição que hoje estamos a inaugurar aqui nesta casa, o Museu da Moeda de Luanda. Abraçar esta causa foi, como sempre, uma alegria, porque eu gosto de desafios e então não foi fácil. A Cipro, que é uma empresa angoliana, tem um dono que gosta de coisas desafiadoras e então está sempre a pensar mais além. E eu também gosto de desafios e gosto de coisas belas. E nada do que transformar obras de arte em algo inusitado. E foi o que aconteceu. Transformamos a nossa riqueza em obras sui generis, que ninguém esperava. E aí está. Dinamã, o que é que acha desta iniciativa da Cipro de alisar e organizar este tipo de evento em formato de peças em prata? Olha, eu acho que, como toda a gente já deve ter dito, concordo plenamente, acho muito bem. E acho que nós estávamos a precisar dessas coisas. Luanda, Angola, precisam disso. Para que lá fora também vejam um bocadinho mais de nós, não é? É sempre bom enaltecer aquilo que são artistas e artes a nível nacional. Não é sempre que temos eventos dessa natureza. E a Cipro, desde já, está de parabéns. A primeira dama como anfitriã do evento também está de parabéns. Vamos poder ou vão poder nos brindar com obra de arte, que vai comemorar os 40 anos de prata, que é o equivalente aos 40 anos da nossa independência em Angola. Já teve em particular algum tipo de peça que gostou? Gosto particularmente das taças e das esculturas, vai lá, os vasos, digamos assim. Também sou participante dentro desse projeto e que é um projeto que eu atirei. Um pensador, transformei o tal pensador, aquele pensador tradicional, já não é o que aparece. Aparece um outro pensador livre, um outro pensador numa fase de independência, num outro pensador que justifica a minha morte, se for daqui a dois minutos ou daqui a três minutos. Satisfeito porque, afinal de contas, ressuscitei. Eu confesso que estou encantado com todas elas, ainda não consegui debruxar o amor especial ou singular por alguma das peças, mas todos os artistas estão de parabéns. Nós gostaríamos de ter mais empresas, mais instituições a investir da forma que a Cipro investiu, porque não se pode falar de Angola no futuro sem artefatos. E a Cipro quebrou todas as argolas, todas as correntes possíveis, para dizer que sim, amanhã, daqui a 500 anos, daqui a mil anos, é possível falar dos angolanos. Claro que hoje falamos de Da Vinci, falamos de Miguel Ángelo. Quem conhecia se era magro ou gordo, não, só vimos nos livros e nos papéis. Hoje nós podemos falar deles através dos artefatos que eles deixaram. Obrigado.